Quem é que tá comendo água aqui dá um gritão Quem tá comendo água dá um gritão Bota o copo pra cima, bota o copo pra cima, bota o copo pra cima Bota o copo pra cima Mãozinha pro lado, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro, pro lado Música nova, lava saia, é assim ó Se eu embrasar, deixa eu embrasar problema Meu e seu zoar, deixa eu zoar problema Meu e seu beijar, e descer cachaça e fuder Bebo com meu dinheiro Lomba saia Que delícia, bebê! É seu, meu amor! Eu te avisei, e você quis pagar pra ver Eu te falei, agora chora Tá no meu Instagram, fica pagando pau Querendo minha vida, invejando legal Eu falei não vacila, você vai me perder Minha barba, 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 choque Se eu embrasar, deixa eu embrasar problema Meu e seu zoar, deixa eu zoar problema Se eu beijar, e descer cachaça e fuder Bebo, joga baixinho, joga baixinho Se eu embrasar, deixa eu embrasar problema Meu que se eu zoar, deixa eu zoar problema Meu que se eu beijar, deixa eu zoar problema Olha, bebo, comeu, sai do chão, bebê Se eu embrasar, deixa eu embrasar problema Meu que se eu zoar, deixa eu zoar problema Meu que se eu beijar, e descer cachaça e fuder Bebo, comeu Eu te avisei, e você quis pagar pra ver Eu te falei, linda é você, meu amor Tá no meu Instagram, fica pagando pau Querendo minha vida, me beijando legal Eu falei, não vacila, você vai me perder Minha malandria dá de 10 a 0 em você Se eu embrasar, deixa eu embrasar problema Meu que se eu zoar, deixa eu zoar problema Meu que se eu beijar, e descer cachaça e fuder Meu que se eu beijar, e descer cachaça e fuder Se eu embrasar, deixa eu embrasar problema Meu que se eu zoar, deixa eu embrasar problema Meu que se eu beijar, e descer cachaça e fuder Bebo, comeu E descer cachaça e fuder Bebo com meu dinheiro, eu não bebo com o seu Isso é lava-saia, bebê Isso é, olê, olê O cafajeste da lavada chegou, bebê Lava-saia 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 Lava-saia